Tendo alguma música, acho que nessa fonte aqui tá tocando música, ó. Ou é algum conjunto? Olha! Acho que tá tendo apresentação de alguma coisa ali. Vamos lá, Vê! Vê, que, que, que! Tá sol, mas aí já dá pra gente ir, ainda mais que é de grátis, né, gente? De grátis é tudo bem-vindo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atravessar porque está em Guiara. Vamos lá. Ai, que fonte linda, ó. Acho que vai ter apresentação. Tá tocando sua música, mas não é agora. Portanto, é ser feliz, né, gente? Não tá tendo nada agora, acho que vai ser mais tarde. Vamos lá perguntar. Olha que prédio lindo aqui, gente. Passamos ontem também, né? Aqui no centro, passamos em tudo já, né? Vamos lá, aqui. Ah, aquele é o banco. É o banco de Valência. Vai ter alguma apresentação mesmo. Há, aquele lá, né? É o banco. É o banco de Valência. Tchau, tchau! 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 Olha, gente, bonito o prédio dos Correios e Te Alegre, maravilhoso, né? Queria chupar um sorvete, mas não apareceu a pessoa para atender. Então, atrás da água mesmo.